Lá no norte da Geórgia Astronomia, submarinos, enguelras Maculelê no corpo da mulata Lata de guarda, gordura fria Retas catamarãnicamente corretas Citariceltas, retas pra Bahia Astronomia, submarinos, enguelras Maculelê no corpo da mulata Lata de guarda, gordura fria Retas catamarãnicamente corretas Citariceltas, retas pra Bahia Citariceltas, retas pra Bahia Astronomia, submarinos, enguelras Maculelê no corpo da mulata Corpo da mulata Retas catamarãnicamente corretas Citariceltas, retas pra Bahia Citariceltas, retas pra Bahia Citariceltas, retas pra Bahia Lá no norte da Geórgia Ele come um sorvete verde limão Em virtude dos acontecimentos de última hora Fala palavras doces então Astronomia, submarinos, enguelras Maculelê no corpo da mulata Lata de guarda, gordura fria Retas catamarãnicamente corretas Citariceltas, retas pra Bahia Astronomia, submarinos, enguelras Maculelê no corpo da mulata Lata de guarda gordura fria Retas catamarãnicamente corretas Citar e celtas setas pra Bahia Citar e celtas setas pra Bahia Pra Bahia Astronomia, submarinos, enguelras Maculelê no corpo da mulata O corpo da mulata Retas catamarãnicamente corretas Citar e celtas setas pra Bahia Setas pra Bahia Citar e celtas setas pra Bahia Citar e celtas setas pra Bahia Citar e celtas setas pra Bahia